Cadê as poderosas? Quando toca, prepara Nunca mais a mudar Sai por onde eu trei Quando eu comecei no traio Porque se eu sei No pé, não tem nada a gente tem Apenas são coisas que eu te vou Solta o sonho, a família Estou dançando Até você vai se dar Labando O rádio, o baile, só me venha dançando De uma noite, estou a voar Trai-me as perda Atida, estão então Estou dançando Tata, tapa não tem nada a gente tem Apenas sonho, ela de場 policy também Diasse em rocar esse complètement Trai-me as perda ξuf Lambe bake trois Dica na hora Preparar